Bom dia, eu vou fazer uma recapitulação do conteúdo, porque os alunos não fizeram as atividades que eram para ser feitas, então nós vamos recapitular e aí eles vão fazer, vocês vão fazer as atividades. Então nós temos dois tipos de agricultura, que são extremamente importantes e vocês precisam saber. Nós temos a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Qual a diferença da agricultura intensiva para a agricultura extensiva? Alguém sabe? Não sabe? Realmente vocês não assistiram os vídeos. A agricultura intensiva é aquela onde eu vou usar maquinário altamente tecnológico, vou usar fumo agrícola, vou usar fertilizante, agrotóxico, tudo para que a minha produção seja alta, certo? A extensiva eu vou usar mão de obra arcaica. O que seria essa mão de obra arcaica? Então no lugar de máquina eu vou usar pessoas, inchada, instrumentos mais rústicos para minha plantação. Ela vai ser de qualidade? Não. A produtividade também vai ser baixa. Fala, Kelly. Então quer dizer que intensiva é mais tipo novo e extensiva é tipo de antigamente? Sim. É novo. Aqui em Nova Moutum, na nossa região, a gente utiliza a agricultura intensiva. Porque a maioria é maquinário bem altamente tecnológico, usa tudo que eu falei, fertilizante, agrotóxico, tudo. E até o que é usado muito aqui também é a questão da meteorologia. Então todo mundo que planta, vocês plantam, Felipe? Então, está acompanhando até a meteorologia para ver quando vai chover para plantar a soja. Está todo mundo esperando, os produtores, os agricultores estão todos esperando a chuva para começar a plantação. Ah, prof, mas não pode plantar antes de começar a chuva? Não. Por quê? A terra está extremamente seca. Se eu for plantar agora, o que vai acontecer? A minha soja não vai nascer. E eu vou perder todos os grãos que eu comprei e que já é grãos transgênicos, então já paga mais caro por esse grão. Pode ver que o milho, quando vai plantar milho, se eu planto milho no meu sítio, milho normal, o milho é amarelinho, bonitinho, tudo certinho, igual eu colhi. Se eu for plantar em uma agricultura intensiva, o milho ele é pintado, né? Porque ele já vem com toda uma carga de nutrientes e de tudo para que aquele grão produza. Então tem uns que vem rosa, tem uns que vem quase preto, mas não que ele seja daquela cor natural. Ele passa por um processo antes para depois se replantar. Então assim, lembrem bem, extensivo, mão de obra, arcaica, intensivo, tecnologia e o que vai definir se ele é intensivo ou extensivo, além da mão de obra? A intensidade da produção. Se o Vitor, ele tem umas terras e a agricultura dele é extensiva, e o Felipe tem terra e a agricultura dele é intensiva, a do Felipe vai produzir muito mais que a do Vitor, certo? Então a intensidade da produção do Vitor é maior, ok? Entenderam? Então, e daí, dentre essas modalidades, extensivo e extensivo, a gente tem alguns tipos de agricultura. Que são, agricultura de subsistência, ela vai ser uma agricultura extensiva, porque eu não vou comprar uma máquina para um sítio, né? E para plantar pouco. Eu vou ter muito gasto, né? Se eu for comprar uma máquina. Então, a agricultura de subsistência é aquela que eu vou plantar para o meu consumo. Se sobrar, eu vendo. Se não, é só para o meu consumo. A agricultura itinerante é uma agricultura que vai agredir, só um pouquinho, muito o solo, certo? Vai agredir muito o solo. Por quê? Porque o caulã vai chegar nas terras, ele vai colocar fogo. Quando eu coloco fogo, eu já perco 50% dos nutrientes da terra, certo? Já perdi ali. É, mas esse itinerante é isso mesmo que eles fazem, eles colocam fogo. Aí depois eu planto sem fertilizantes, sem nada, nada, nada. Depois de, no máximo, 3 anos, aquela terra já não produz mais nada. Aí o que eu faço? É porque as terras não são minhas, tá, José? Eu fui lá na fazenda do Felipe, vi uma parte lá que não estava sendo produzida, eu invadi e eu faço isso. Depois de 3 anos que não está produzindo mais, eu saio da terra do Felipe e vou lá para as suas terras. Faço a mesma coisa. Não dá certo. Depois eu vou... E lá a gente boa não dá certo. Então, assim, eles fazem isso, entendeu? E aí vai acabando com o solo onde eles vão passando. Tem até os desenhos, certo? Daí a gente tem agricultura comercial de plantation. É o que acontece aqui em Nova Mutu. São grandes extensões de terra. O plantêntio sempre teve no Brasil, tá? Desde Brasil, colônia. Mas como que era antes? Grande extensão de terra com... Antigamente, com mão de obra escrava. Então, os escravos faziam todo o trabalho. Hoje nós vamos ter grande extensão de terra com mão de obra barata. Um operador de máquina, por exemplo, ele faz papel de muita gente, não é? Porque se o Felipe fosse pagar para colher lá na fazenda dele sem máquina, ele ia ter que pagar um número muito grande de pessoas para trabalhar. Como ele tem máquina, ele vai ter dois, três operador e vai fazer o papel de todo mundo, ok? Então, só dois operador. E faz o papel de 60, 70 pessoas, seria. Porém, esse operador, ele ganha por 60, 70 pessoas? Não. Não ganha. Então, por isso que a gente fala que é mão de obra barata, tá? Essa agricultura, geralmente, ela é para o comércio. Então, o vô do Felipe planta para vender. Ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil, porque grande parte da nossa produção vai para fora. Agricultura de jardinagem. Seria essa aqui. Ou, agricultura de terra. Ela é em lugares altos, muito altos. Para que não deslize a terra, o que eu vou fazer? Eu vou fazer degrau, certo? Porque eu vou e eu faço degrau nesse morro, para que eu consiga plantar e a hora que vem a chuva não vai deslizar. Paraná, né? Então, ela é ou jardinagem ou de terraço, tá? Porque fica em cima. Agricultura comercial é a nossa aqui também. Por quê? Porque a nossa agricultura, ela não é voltada toda para o comércio? Então, é a nossa. E é agricultura intensiva, tá? Comercial e intensiva. Agricultura de precisão é aquela onde, além dela ser intensiva, ela vai usar de uma tecnologia muito avançada. Por quê? Porque eu vou plantar tanto e eu quero colher tanto. Eles já fazem todo o cálculo, certo? De quanto que eles vão. Então, eles vão usar GPS, eles vão usar satélite para meteorologia, para saber certinho quanto que vai chover, quanto que eu vou começar a plantar. Então, ele vai usar de alta tecnologia para ter um bom rendimento. Só que o investimento na agricultura de precisão também é muito alto. Extremamente alto, certo? E aí, nós temos a pecuária. A pecuária, a gente também tem pecuária extensiva e pecuária intensiva. A pecuária extensiva é aquela que eu vou criar o gado solto no campo, certo? Ele vai comer capim, igual o José falou que era tudo gado, certo, José? A extensiva, então, assim, a extensiva eu vou precisar de uma terra maior, plantar pasto, porque o meu gado vai ficar solto. A extensiva, eu posso utilizar menos terra. Por quê? O meu gado vai ficar preso, confinado. Confinado. Isso. Por quê? Porque ele vai engordar mais rápido para ir para o abate. Certo? O porco. As granjas que tem aqui de porco. Os porcos são criados em confinamento. Ele só come ração e ele fica pronto para o abate mais cedo. As granjas que tem aqui de... Os aviários, de frango. Se você cria um frango normal, ele demora em torno de seis meses para estar pronto para o abate. E ele ainda vai ser mago. Se você cria um frango no aviário, ele vai estar pronto para o abate com 45 dias. Pesando três quilos. Certo? Então, por que isso? Porque ele come ração própria para o crescimento. Com muito hormônio. Certo? Então, se a gente for analisar, bem para a saúde, vai fazer o frango caipira. Que é o chamado, né? O frango de granja, na realidade, a gente come pintinho, né? Porque um frango caipira com 45 dias, ele vai estar desse tamanhinho. E um frango de granja vai estar com três quilos. Certo? Então, qual a diferença de extensivo e intensivo? Extensivo, eu vou criar ele solto. Qualquer animal, solto. Extensivo. Intensivo, eu vou criar ele preso. Em confinamento, que é só para ele engordar. E aí, nós temos a nova ruralidade. Antigamente, quem morava em fazenda, a gente gostava até de ir porque tinha rio, né? Tem rio, tinha televisão em alguns lugares, outros nem televisão tinha. Hoje, não. Hoje, o meio rural, ele é extremamente tecnológico, né? A maioria das fazendas, dos lugares que você vai, tem internet, tem tudo. E o que que é essa nova ruralidade? As pessoas hoje, elas estão cansadas da agitação da cidade. Então, quando chega no final de semana prolongado, nas férias, elas querem ir para um lugar calmo, tranquilo. E para onde elas vão? Para hotéis, fazenda, vão acampar. É... Gente, dormindo. Sim. Coisas novas, assim, mais tranquilas. Certo? Uma coisa também que saiu no meio rural agora é a... É a... Esqueci o nome. É a indústria no campo. Tem um nome. Agroindústria. Então, o José, o vô dele, tem vaca leiteira, certo? O que que o vô dele vai fazer? O vô dele já vai ter lá na fazenda um laticínio. Ele leva o leite para o laticínio. Lá o leite já vai ser processado. Vai ser transformado em manteiga, margarina, iogurte, queijo. Sai de lá pronto para o mercado. E sai daqui a fim de amandar. Só meu vô levando a minha tia, que minha tia faz o queijo lá. Tá? Então, assim, isso é uma agroindústria. Quando eu já tenho a indústria no campo, certo? E o meu produto já sai pronto para o consumo, para o mercado. Então, seria essa toda a explicação. E aí, as atividades que vocês deveriam fazer. Eu quero que vocês façam a atividade. Marca aí no caderno de vocês. Vocês vão fazer até a página 18. Todas as atividades até a página 18. Tá? Porque já era para ter sido feito. Beijo, gente. Tchau.